Bom dia a todos, quero dizer que estamos muito felizes, começamos hoje com o pé direito, já ganhando, de 1 a 0, e eu desejo a todos vocês uma boa sorte também, boa sorte aos dois times, que possa ser um jogo bonito, para que dessa forma venhamos homenagear a nossa cidade, pelo seu 48º aniversário. Quero agradecer também aqui a Secretaria de Esporte, a nossa Secretaria, todos os funcionários, pelo desempenho, pelo trabalho que vocês estão fazendo, o Jefferson aqui do evento, a imprensa, quero agradecer todos os nossos amigos que vieram lá do Indú das Artes, para poder prestigiar também aqui o nosso 48º aniversário, levo um abraço ao nosso prefeito Chico Brito, e que Deus possa nos abençoar, e que esse dia seja maravilhoso e lindo, como assim o começou até o final. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Bom dia a todos, que o Sub-17, que o Embu das Artes sejam bem representados aqui em Jukitiba, principalmente pelos nossos jovens. Que Deus abençoe vocês, que façam um bom jogo, e que represente muito bem a nossa cidade, comemorando esses 48 anos de emancipação política. Quero parabenizar o nosso prefeito também, a Câmara Municipal, representada pelo vereador Léo, e que Deus abençoe a nossa cidade, e que juntos vamos sim melhorar essa cidade. Muito obrigado. Vamos chamar também o representante da Câmara Municipal, o vereador Léo, da JK, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Em nome do prefeito, quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Esportes, Vice, Lamartino, parabéns. E a vocês, atletas, sucesso. Que Deus os abençoe nessa partida. A equipe visitante, seja bem-vindo ao nosso município. Levo nossos cumprimentos a toda a Secretaria de Esporte, ao prefeito da nossa cidade, de Embu das Artes. E vocês, o mais importante, independente do resultado de hoje, quem ganha é o esporte, tanto do Embu, como de Jukitiba. Parabéns, que vençam o melhor, que Deus abençoe vocês. E que, obrigado mais uma vez pelos 48 anos que estão proporcionando essa festa para a gente aqui. Então, parabéns a vocês e que tudo dê certo. Parabéns à Secretaria de Esporte, equipe de eventos, como um todo. Fiquem com Deus e um bom jogo a vocês, viu? Obrigado.